Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe Lucas MT, na base da voz Eu não sou macumbeiro, mas vou fazer uma macumba Tudo de quatro é só pra cada pra pra na tua bunda Sou um preto safado, eu sei que você gosta Vou ficar de quatro e tomar piroca grossa Nós um barraco becando de met-met Eu na beira da cama, tirando o seu stress Final feliz e um do bom pra relaxar Penda leite na minha boca porque eu já te dei o chá Final feliz e um do bom pra relaxar Penda leite na minha boca, penda leite na minha boca Porque eu já te dei o chá Ela já pegada violenta e o pai chega se acaba Ela já pegada violenta e o pai chega se acaba É pirocana, tá tucada, na buceta da safada Bem da lice na minha boca, porque eu já te dei o chão Ela tem a pegada violenta, que o pai chega se acaba Essa tá massa, MT MT no beat Eu não sou macumbeiro, mas vou fazer uma macumba do de quatro É só pancada pra pá na tua bunda Sou um preto safado, eu sei que você gosta Então fica de quatro e toma piroca grossa Nós um barraco brincando de met-met Eu na beira da cama, tirando o seu estresse Final feliz e um do dó pra relaxar Bem da lice na minha boca, porque eu já te dei o chão Final feliz e um do dó pra relaxar Bem da lice na minha boca, bem da lice na minha benda Bem da lice na minha benda, bem da lice na minha boca Porque eu já te dei o chão Ela tem a pegada violenta, que o pai chega se acaba Ela tem a pegada violenta, que o pai chega se acaba É pirocana, tá tucada, na buceta da safada É pirocana, tá tucada, na buceta da safada Bem da lice na minha benda Ela tem a pegada violenta Bem da lice na minha boca, porque eu já te dei o chão Ela tem a pegada violenta, que o pai chega se acaba Ela tem a pegada violenta, que o pai chega se acaba DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Hahaha Tchau, tchau.